Ha 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 ha! Baby TV Os ameaças Com o avô, sola e os mapas Cadernim, não desafio Resolvê-los é divertido Vão, 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 vão Aoi! Ah, piratas! Piratas, venham aqui! Eu tenho algo muito importante a dizer! O que será que a Capitã Katie vai dizer aos piratas? John John? Eu estou aqui! Já estou indo! Ótimo! Bats? Eu já estou chegando, Katie! Hã? Ótimo! Ari? Ari, você está vindo? Cadê o Ari? Cadê o macaquinho Ari? Elas não podem navegar sem o macaquinho Ari! Venham, piratas! Vamos encontrar o Ari! Sim, Capitã! Ari, você está aqui? Esse não é o Ari! Isso é uma garrafinha d'água! Continue procurando! Hã? 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 Esse não é o macaquinho Ari! É uma sanfona! Piratas, temos que achar o Ari! Ari? Hã? Eu achei o Ari! Vem cá! Excelente! Bem na hora! Piratas, a gente tem que achar o tesouro na ilha e temos que fazer isso juntas! Vamos lá, piratas Hora de nos preparar para zapar Soltar as cordas Sim, Capitã Katie Içar balas Sim, Capitã O que é isso? O nosso barco parou, Katie Uau, é uma baleia Que divertido Obrigada, baleia Até mais, baleia John, John, poderia ver se estamos nos aproximando? Sim, Capitã Terra à vista Joguem a âncora As piratas conseguiram chegar à Ilha do Tesouro Piratas, vamos lá Sigam-me Oi, Arara Olá Não, é uma armadilha Beth, Ari, nos ajudem, por favor Ai, não Estamos aqui Estamos a salvo Estamos a salvo Uau, olha ali É um castelo O tesouro deve estar ali Vamos, piratas Sigam-me Arroi O que é isso? Parece que devem montar o quebra-cabeça para chegar ao tesouro Piratas, é um quebra-cabeça Nosso jogo favorito Legal, quebra-cabeça Acho melhor encaixar bem ali Acho melhor virar um pouquinho Perfeito Agora encaixamos o círculo Arroi Beth, Ari, podem me ajudar? É claro Ótimo, piratas Acho que vocês precisam trocar de lugar Sim, Maruja Incrível Elas resolveram o quebra-cabeça É uma orca Arroi O baú do tesouro, é? Pelas barbas de Netuno As piratas encontraram o tesouro Uau É um baú do tesouro cheio de peças de quebra-cabeça Vamos brincar de montar alguma coisa Vamos fazer um escorrega Que tesouro e que festa Cadê o meu arroi, piratas? Todo mundo junto Arroi, pirata Arroi 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 E a do tesouro e quebra-cabeça Arroi Arroi Arroi